Música Fala galera, beleza? Nerdson aqui trazendo mais um vídeo de headmap pra vocês E hoje, na verdade, eu não vou ensinar o tutorial de hoje, eu só vou mostrar Porque esse sistema aqui, além de muito, muito, muito complicado, ó Dá pra ver aqui a dificuldade dele, qualquer coisinha errada aqui já não funciona Ele é simplesmente inútil, isso mesmo, ele não serve pra nada, ó Dá uma olhada no que que ele faz Uma casinha aqui, aparentemente normal Se eu colocar uma alavanca aqui e apertar, o que que ele faz? Ele vem e quebra a alavanca Cara, é muito inútil isso, mas é engraçado, ó Ele vem, quebra e volta ali Sabe aquela sisteminha que você aperta uma alavanca e ele faz um... Uma paradinha mecânica assim que ele ativa a alavanca de volta pro mesmo lugar? É tipo isso, só que aqui no Minecraft, o circuito de headstone não consegue fazer a alavanca voltar pra cá Tipo, ele não consegue fazer isso Então o que que ele faz? Ele pega e quebra a alavanca do jeito que é rebelde Cara, é muito da hora esse sistema, mas ele é inútil, cara Ele não serve pra nada, por isso que eu não vou ensinar pra vocês E mesmo que eu fosse ensinar isso aqui, esse tutorial aqui ia levar uns... Uma meia hora quase pra ensinar, passo a passo, certinho Porque ele é compacto, mas ele é muito complicado, tem muita coisinha Muita coisinha chata ali que dá uns bugs e você tem que fazer perfeitinho pra funcionar Eu sofri pra fazer isso aqui E tipo, mas eu quero mostrar pra vocês porque é legal, ó Você põe a alavanca aqui, ele sobe Abre a passagem dele aqui, ó E quebra a alavanca quando a gente ativa Se a gente pôr, ele não tá nem aí A gente não pode ativar a alavanca dele, ele não gosta Ele vem e quebra e volta Cara, é muito use esse aqui, mas Eu vou deixar ele feito no headmap lá Quando eu tiver um tempinho eu vou fazer ele lá Aí quando vocês forem baixar o mapa Vocês vão poder testar O mapa ainda não tá pra download, mas quando eu tiver Vocês vão poder testar esse sistema Porque fazer ele não tem nenhuma utilidade Com certeza você não quer fazer um negócio desse Só pra testar assim Então eu vou ser mais prático Eu vou deixar ele feito Aí é só você vir e testar Junto com todas as coisas que vai ter lá no headmap A gente já tá com bastante tutorial aqui As coisas que eu já fiz, as que tem esmeralda em cima E já que eu gravei esse Dá pra deixar esmeralda em cima também Pra mostrar que eu já fiz Não me perco Assim eu sei o que eu já gravei O que eu tenho que gravar ainda Das minhas invenções malucas aqui Mas o tutorial inútil Na verdade não é tutorial, né A demonstração do sistema mais inútil de redstone É esse aqui, ó Vou ficar fazendo umas vezes aqui É muito legal isso O legal é que ele nunca buga, cara Ele funciona sempre, olha Ele vem e quebra Ele é bem persistente Ele fala Não é pra eu pôr uma alavanca e apertar aqui Não interessa, cara Quantas vezes você põe e ele vem e quebra É bem chato esse sistema Então eu vou fazer ele lá no headmap Deixar prontinho pra vocês testar E o vídeo de hoje foi só isso mesmo Somos apresentando pra vocês Esse sistema doido aí Não vou ensinar Então o vídeo vai ficar bem curtinho Obrigado pra você que assistiu Valeu, falou, é nóis, tchau! Tchau! Tchau!